Se o seu cachorro sofre com aquelas coceiras insistentes, ou se os pelos dele vivem espalhados pela casa, você vai gostar da empresa de hoje. Nós vamos conhecer um pouco da PetV, a empresa criadora do LongeV, o super suplimento canino mais vendido e indicado pelos veterinários do Brasil. Ajudar os cães a viverem por mais tempo felizes e saudáveis ao lado da família. Foi essa ideia simples, mas desafiadora, que levou três amigos a criarem a PetV, a empresa de suplementação para animais de estimação que mais cresce no Brasil hoje. Sua primeira inovação foi o LongeV, um super suplemento canino com mais de 40 nutrientes importantes para a saúde dos cachorros. Sempre fui usuário de suplementação, eu tinha visto como o mercado estava se desenvolvendo aqui no Brasil. Do mesmo jeito que a gente começou a se alimentar melhor, eu imaginei o que o mesmo aconteceria com os animais. E eu vi tendências de fora, dos Estados Unidos e tal, que esse mercado estava começando a engatinhar lá, e eu achei que seria uma coisa interessante aqui para trazer para o Brasil. O LongeV já foi usado por mais de 300 mil cães em todo o Brasil. Milhares de tutores revelam que seus cachorros tiveram melhorias significativas em relação a coceiras, lambeduras, quedas de pelo e também outros benefícios depois que começaram a utilizar o LongeV. O LongeV traz todos esses nutrientes para os cães para ajudar em mais de uma função chave na saúde geral dos animais e também na sua longevidade. Há vários motivos para os produtos da PetV chamarem a atenção dos veterinários. No caso do LongeV, a fórmula com vitaminas, minerais, superalimentos e probióticos contribuem para a flora intestinal e aumentam a imunidade. A chave para reduzir reações alérgicas que causam coceiras excessivas, quedas de pelos, lambeduras nas patas e outros problemas comuns nos cães. Já o Atlantis, por ser ômega 3 puro, tem efeito anti-inflamatório, ajuda a controlar a oleosidade da pele e pode melhorar ressecamentos, quedas de pelos, além de fortalecer a saúde do cérebro e das articulações caninas. O Atlantis é o primeiro ômega 3 líquido do Brasil. Tem esse formato líquido para justamente ter uma forma mais prática, além de nutritivo, ele torna a alimentação também mais saborosa para os cães e gatos. Mas a PetV não para. Além do desenvolvimento de novos produtos, a empresa agora mira novos horizontes. A gente está olhando para o Brasil, acho que tem muito mercado para crescer ainda, mas a gente também já começou a olhar a expansão internacional. Então a gente já colocou um pé no México, por exemplo, a gente mira a América Latina inteira. E eu tenho certeza, e a nossa empresa é baseada nisso, a nutrição pode ser a maior aliada para aumentar a expectativa de vida dos nossos pets.